Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos da Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso A Química do Enem. Se você quiser participar desse curso, é só você dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo no YouTube que tem os links dos nossos cursos e dentre eles o curso da Química do Enem. Bom, vamos resolver essa questão aqui que foi enviada por um dos alunos que fazem parte do curso pela plataforma. Sabendo, a densidade de um certo material é de 23,5 gramas por centímetro cúbico. Bom, a gente tem o valor aqui da densidade de 23,5 gramas por centímetro cúbico. E a gente sabe aqui o valor em litros que a gente tem de um volume que ele quer preparar. Esse volume é de 0,02 litros. A fórmula da densidade diz que densidade é uma relação entre a massa e volume. A densidade é igual à razão de massa sobre volume, tá bom? A densidade está sendo medida aqui em gramas por centímetro cúbico. Se eu tenho de um lado da igualdade, de um lado do sinal de igual, o grama por centímetro cúbico, do outro lado desse sinal de igual, eu também tenho que ter grama por centímetro cúbico. Então, eu preciso que a minha massa esteja em grama e o meu volume é em centímetro cúbico. Eu tenho a densidade e eu tenho o volume. Só que esse meu volume foi dado em litros e não em centímetros cúbicos. O que a gente tem que fazer? Converter esse volume de litros para centímetros cúbicos e aí sim a gente vai conseguir achar a nossa massa. Olha só, um litro é igual a quantos centímetros cúbicos? A mil. Centímetro cúbico e ml é a mesma coisa, tá pessoal? Então, se você está pensando, ah, um litro não é mil ml, professor? É, mas ml e centímetro cúbico dá na mesma. Eu tenho aqui não um litro, mas eu tenho 0,02 litros. Então, quantos centímetros cúbicos eu vou ter? É só fazer essa regrinha de três. X vezes 1 é igual a X e aí a gente vai ter 0,02 multiplicado por mil. O mil tem três zeros. Na multiplicação, você vai pegar essa vírgula e vai dar três casas para a direita. E aí, você corta a vírgula aqui e adiciona um zero nesse vão. Olha só o que vai acontecer. Bom, se vai três casas para a direita e eu corto aqui, vai dar 20, né? Observem, X é igual a 20 centímetros cúbicos. Ok? Então, 0,02 vezes mil é igual a 20 centímetros cúbicos. Agora, você basicamente vai pegar esse valor e colocar dentro da fórmula da densidade. A densidade vale 23,5 gramas por centímetro cúbico. Isso é igual a massa sobre o volume de 20 centímetros cúbicos. Para encontrar a massa, é só você pegar esse 20 centímetros cúbicos e jogar ele para o outro lado da igualdade. Assim, você vai deixar a massa isolada e vai multiplicar os valores que você tem. A densidade, 23,5 gramas por centímetro cúbico, vai multiplicar o volume de 20 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico aqui em cima com centímetro cúbico aqui embaixo, eles vão ser cortados. E aí, você só precisa fazer essa multiplicação. A massa vai ser igual a quanto? Vamos fazer a continha aqui. 23,5 multiplicado por 20. Primeiro, 0 vezes todo mundo vai dar 0. 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 2 vai dar 4. Vamos somar esses valores que a gente tem aqui. 0 mais ninguém é 0. 0 mais 0 é 0. 1 mais 6 é 7. 4 mais ninguém é 4. Tenho um algarismo à direita da vírgula. Vou cortar a vírgula aqui. Então, a resposta vai ser 470 gramas que a gente vai ter desse material. Acho que aqui ele nem falou o material, né? Sabendo que a densidade é um certo material, termina a massa desse material. Então, a massa em gramas desse material será de 470 gramas. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. A gente fez aqui o cálculo de massa a partir da fórmula da densidade. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução desse exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui neste vídeo e de compartilhado em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!